Ele é amigo, companheiro, a luz que faltava em mim Quando não estamos juntos, nada faz sentido Meu mundo é colorido quando estou com ti Socorro quando estás aqui, estás aqui, amor Socorro quando estás aqui, estás aqui És a luz da minha vida Socorro quando estás aqui, estás aqui És a luz da minha vida És a luz da minha vida E te fico medida E te fico medida Mantenha escapar e ir embora Deixas mais Ficam só mais um amor E te fico medida E te fico medida E te fico medida